Então, como ia dizendo, ia falando, às vezes tem que falar bonito, mas eu sou assim mesmo, meio caipirão, não se incomode com isso não. Então, nós estamos nessa terra para produzir frutos para a honra e a glória do nome do Senhor. Nós não estamos aqui, só passeio, como diz, a nossa pátria, ela é celestial. Nessa terra, tudo vai passar, tudo vai findar. E a nossa alegria é poder sentir a presença de Deus no nosso coração, saber que Ele está conosco, não tem tesouro maior na terra. Ver essas árvores dando fruto, quem der a nós também como uma árvore, podemos dar fruto sem por um. produzir, mas vocês imaginem bem, como é dizendo, o pé de jaca, o pé de manga, esses pés, eles têm uma raiz muito profunda. eles vão lá no seio da terra, como diz, lá embaixo, nos mananciais, para buscar o sustento, o alimento, a seiva. e nós devemos, precisamos, se quisermos produzir fruto, se aprofundar nas coisas de Deus. E bem fundo mesmo, buscá-lo em oração, se humilhar aos teus pés, dizer o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos frágeis, o quanto nós erramos, falhamos, o quanto que nós necessitamos dele. Irmãos, estas árvores sem água, estas árvores sem água, elas não dão fruto de forma alguma, não tem como dar fruto. mas, a água, ela é vida, como Cristo, Ele é a água viva. E nós, se nós, não buscar essa água, não clamar a sua misericórdia, seremos uma árvore sem fruto algum. Quantos de nós não produz fruto, somos como árvore seca, a vaidade da vida, a ansiedade, a solicitude, a solicitude soberba da carne, a luta nossa contra a nossa carne. mas nós temos um Senhor todo poderoso, Ele cuida de nós, como diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o salmista dizia, não confiava nele próprio, não confiava em seu exército, não confiava na sua força, não confiava nos seus bens, na sua fortuna, Ele clamava a Deus porque a sua alma tinha fome e sede e justiça das coisas celestiais. Então, tudo isso aqui que nós estamos vendo hoje, o Senhor compara com uma erva, o homem, o Senhor compara com uma erva, nasce, cresce, né, como diz, bate o sol, murcha, seca, bate o vento, leva-se e as folhas e se vai, se acabou. O homem é como um vapor que se forma e se vai. Do pó nós viemos, pro pó voltaremos. mas o que está dentro de nós foi comprado com um valor que nem prata nem ouro poderia pagar. se nós cramar, ele virá o nosso encontro. tão bom, nós podemos dar fruto, mas às vezes vem alguma coisa que nos atrapalha, mas vamos lembrar que o nosso socorro sempre vem do Senhor que fez céu e fez a terra também. Ele não deixará nossos pés vacilar. ele não dorme, ele não tosqueneja, ele sempre está do nosso lado. Tememos, sim, porque a luta é grande, a guerra também, nosso inimigo trabalha de dia, de noite, não nos dá paz, nem sossego, mas, como fala, o choro pode durar a noite inteirinha, mas a alegria ela vem pela manhã. Nós cremos, nós cremos que para nós o que está perdido para o Senhor não está. Para nós, o que nós pensamos que acabou para o Senhor é o princípio, é o começo. Quantas, quantas pessoas esperando, cramando, implorando, e a palavra nos fala que sendo o homem mal, boas coisas ele sabe dar aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste não saberia dar boas coisas aos seus filhos, nosso Deus estaria nós abandonados de forma alguma, esquecidos, não, é porque existe caminho que para o homem não parece veredas direitas, existe coisas que acontecem na nossa vida que nós pensamos, Senhor, Tu não está comigo, eu estou só, estou abandonado, e não sabemos que de coisas amagas o Senhor torna doce, de coisas que nós não imaginamos, o Senhor não foi da morte, o Senhor tirou a vida para a sanção, farro de mel, aleluia, então, esta é uma simples palavra, não estou aqui pregando para ninguém, só meditando um pouco, árvore seus frutos, que coisa linda, ver um homem e uma mulher de Deus que dá seus frutos, frutos para a honra, e a glória do nome do Senhor, para a honra e a glória do nome do Senhor, frutos de louvor, frutos de amor, de misericórdia, de perdão, de bondade, que o Senhor nos abençoe nesse dia que foi dado por Ele para nós, o Senhor abençoe a Tua casa, a minha casa, as nossas vidas, nos ajude sim a um dia herdarmos o reino de glória no céu, tudo passará vaidade de vaidade, tudo é vaidade, tudo passa, não tem prova que não passa, não tem luta que não passe, não tem guerra que não passe, não tem choro, que não cesse, não tem nada que se não vá. Tenho certeza que podemos estar passando momentos difíceis agora, mas sempre haverá o sol da justiça na nossa vida. que Deus nos abençoe. Deus seja amém.